Meu deus aqui só tem criança, é verdade Verdade Eita bicho, sexo Não, eu fiquei tipo Caralho, eu só tenho 5 anos Não, eu fiquei tipo, caralho, eu só tenho 5 anos Como é que eu vim parar aqui, rapaziada Qual foi? Tá tirando pai? Tá tirando do meu Eu vou de qual skin? De... Ah, eu vou colocar skin de negro Negro... Vou te falar, ó Se carregar, né? E não carregou? Ih, travou Nossa, a gente carregou tanto os BF, cara Esse cara é uma decepção Desculpe Resultado Fido fi Esse aqui é bom, quer ver, ó Um pouco de carinho não resolva Eu acho que é o meu Acho que é o meu Não, 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 não Eu tô ouvindo eco Eu também Eu também tô ouvindo eco Cadê o Fê? Então provavelmente ele deixou o microfone do lado do fone Então provavelmente ele deixou o microfone do lado do fone Ou ele tirou só pra ver quando chegava a partida Do fone Do fone Do fone, velho Você ajuda no tanque Tem um atrapalho na frente Aí Fara aparece Soldiu em cima, Felipe Chegou Felipe Só faltou dois segundos, perai Vem cá Vem cá Você trouxe o cara pra cá, velho Ô Fê, cadê você? Ah, tá chegando, calma Eu stripei ela A gente quer contamar com os BF, mano Ah, mas Tinha aqui em cima, tinha aqui em cima Caralho, não conseguiu O que aconteceu? Eu tenho que mudar a cor do meu bagulho Tá pega, olha o dano Tá porpa, tá porpa, tá porpa Como assim? Porra, maluca Caralho, irmão Nano, tiro Pote, mas não salvo Então Que que a gente aí? O que que a gente levou? Foi graça? Foi... Tudo Nano 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 O Jerk ainda não usou Espera aí, gente Não, eu gastei o nano Ah, graça Porra, tô pegando Amiginha, tô chegando, gente Se a gente nella Se a gente levasse o nano networks o meuizza e o Dank a Spieler do team ia ficar sustado Eu também A gente foi sheetando Dianna pra rezar meus amigos Nossa... Cuidado Tá rezar nada Eu amo o pique, GO Ai 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 né ai 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 aiedq Pato piquem isso bora Harem as costas Ai né ai ai Tô com ele, tô com ele, relaxa Tô com ele, relaxa Meu Deus, ela deu pra te pegar na minha boca Sai de mim, fi É uma mercequinha Ah, namorada dela Pega ela Fala aí, mano, beleza? Deixa, deixa, deixa Não, mano, você é doente Eu queria te pegar Eu sou mergulho, eu sou baiano Ah, graças a Deus que eu matei, então Da puta, poxa Não, não, vamos ficar, vamos ficar Vamos ficar, vamos ficar Vamos ficar, pode continuar, vamos continuar O Maquin não vai te matar Ah, mas vai mesmo A gente não vai deixar, não É, eu tive que usar o Immortal E tipo, a gente vai morrer na Snowball, mas não vai dar Até a moça, bora, um pick Ai, não é maluco, dois são os melhores E mais bem encaixados Dois picks, dois picks Eu tomei um Gravit ainda, só Mata o Marcos, mata esse Marcos Três picks, quatro picks, sete picks É eu, um pick Sete picks, três, três Ai, eu tô com ele Calma aí, calma aí Tá tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Estou tranquilindo. 82 pics, casi 36 piques! 32 piques! 64 piques! Ficou mal, mano. Fiquei sério. Ficou com o cara ganhando o MaxVF. Esse cara é um fracasso. Esse cara é um fracasso, mano. Quero desimar ele. Desejo a ele um sofrimento pior que a morte. Desculpe os saltados. Ai! Amanda falou que ia trocar porque colocaram uma 3. Acabou que ela tá com a fara ainda. Mano, as primeiras regras é jogar qualquer Felipe. Nunca escute eles. Ai, tá dando bom. Mas olha, o Mark tá te atrapalhando ali. Meu Deus do céu. Ela me deu. Eu não tenho uma visão pra procurar vocês. Relaxa, relaxa. Foi o pior gráfico que ela deu na vida. É, acho que foi pra solar e eu e pro Mets. Tem gente atrás. Oh, oh, hein. A moira veio me chutar até minha alma aqui. Bora, bora, bora. Mano, vou te falar uma coisa. Não dá pra você falar bora, 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 bora. Quando o seu Mihreler tá bom. Bom dos seus Mihreler. Ah, o cara descarrega que você acha bom, mano. Eu quero ganhar esse cara. Eu quero ganhar esse cara. Ele é um fracasso. Um de vida, Julia. Julia, um de vida. É mentira. Eu quero ganhar esse cara. Esse cara é um fracasso, velho. Eu vi você levar o estilo enquanto eu tava fazendo effort. Eu tava lá pra farar. Um de vida, mano. Um de vida. Fê, eu morro. Não morri. 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 Corre, Kametsu. Corre, corre, corre. Fudeu. 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 Nossa, Marcos. Fudeu te matar, cara. Aparece a residual. Eu quero... Bora, Kametsu. Vamos embora. Vai embora imediatamente. Vai embora imediatamente. Nossa, mano. Eu não quero desmaiar esse cara agora. Que isso? Puxa a porra de mazar. Desmaiar ele no jogo dele. Lade. Tá em sua mão, Lade. Tá na mão dela, não. Que eu acabei de fazer a play no momento. Bora. Ai, não corta. Ai, atrás. Não. Não morra, Fê. Não, Fê. Ponto, 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 ponto. Se quiser. Pega o mar. 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 Deixa a Zerian, a Zerian. Pega o mar. Zerian, zerian. Zerian, zerian. Zerian. Não sai da Mortari. Não sai da Mortari. Tem pé a Zerian. Tem pé a Zerian. Não sai da Creeper, velho. Deus. Deus. Não, não consigo curar você, sim. Cru, cru. Cru, cru. Eu não consigo curar ele desse jeito. Não faço nada, não tenho pariu. Tranquilo Vejo curando o Fê Meu Deus Alguém, pelo amor de Deus, quebra aquele negócio desse meta Eu to me fudendo muito Quebra esse meta, né Mano, que é um Twitch que é p*** Fê, de novo Toma outro, toma, toma Toma que ta pouco Mata, mata Muit Vai, vai, vai Onde veio? Morre não, Fê Morre não Morro não, heróis nunca morrem Nossa, vocês são muito bons Tá que pariu, jogamos muito São f****** Vocês jogam demais, cara Mano, eu Eu salvei a play com cada neite Meu Deus, mano Vocês são muito bons, velho Caralho Ai, Júlia, com todo respeito Olha a skill, olha a skill Olha a vida dele subindo, que não é doente Meu Deus, vocês jogam demais, filho Caralho É, exatamente Ele não perde vida Eu e a Júlia, que não é doente Mano, eu fiquei com 11 mil de cúlia Tem que ajudar Quero ajudar É isso mano Vocês são muito bons Véi Os caras voltam nesse filho da puta, mano Nossa, galera É muito bom, tia, na moral A gente tem que dormir sem, felizmente Ordens da casa Agradeço a todos